E aí, ó, recadinho aí aos passadores de pano pro verão, se o vídeo foi essa madrugada, se não foi essa madrugada, aquele negócio de que, ah, mas ele tem vida também, tem vida porra nenhuma, tio, atleta profissional, ele mais fica machucado do que joga, quando vai ter oportunidade de jogar, aparece com o pé cortado, você entendeu? Vendo esses vídeos aí dá até pra imaginar como que ele cortou o pé, entendeu? Doidão, virado no giraia. Então, mano, é poucas ideias, cara, o cara é jogador profissional. Aí depois, Rony, Gustavo Gomes, o próprio Luan, né, Zé Rafael e entre outros, aí tem que ficar correndo que nem cachorro dentro de campo pra dar chances desse moleque aí continuar aparecendo. Então é poucas ideias, mano, tá errado e ponto. Pra dar chances desse moleque aí continuar aparecendo. Então é poucas ideias, mano, tá errado e ponto.